As forças policiais estão chegando, daqui a pouquinho vai haver aquela saturação, ou seja, a busca em campo. Durante a noite os policiais ficaram só em monitoramento, fazendo aquele trabalho de ronda. Mas agora já com a luz do dia, com o sol, as aeronaves vão decolar novamente. Ontem quatro aeronaves, quatro helicópteros estavam fazendo essas buscas e várias equipes estavam em campo. Hoje deve chegar aqui no distrito de Cocalzinho, no município de Cocalzinho, no distrito de Girassol, 20 homens da Força Nacional para se juntar à Força Policial de Goiás e Distrito Federal. A gente sabe que está difícil essa caçada a Lázaro Barbosa, porque ele é mateiro, ele consegue se esconder bem no mato. Para se ter uma noção, na última vez que ele se embrenhou no matagal, ele ficou 15 dias, 15 dias vivendo na mata, no estado da Bahia. E ele só saiu porque ele teria se machucado. E ontem, durante a troca de tiros, os cães farejadores encontraram um pedaço de pano, uma espécie de torniquete, ou seja, pode ser de Lázaro, ele pode estar machucado. Daqui a pouco, então, as forças policiais vão entrar na mata, como a gente está vendo nas imagens agora de Adiel Fábio, o capim é alto, é uma mata de difícil acesso, a região aqui tem uma grande depressão, ou seja, são vários vales, tem muita pedra, muitos riachos, e Lázaro conhece essa região como ninguém. Por isso, ele consegue se esconder com facilidade. Ele vai até as casas das chacras, arromba, pega comida e volta para a mata. Tem hábitos noturnos, ele conhece essa região como ninguém, então ele consegue andar durante a noite, se movimentar com rapidez. E detalhe, ele está com muita munição, pois houve troca de tiros. A gente viu nas imagens aí que os policiais encontraram uma vela com o nome desse criminoso, de Lázaro Barbosa de Souza. Ou seja, tudo indica que seria um ritual satânico. Logo depois, os policiais apreenderam uma carta dizendo que muita gente merece morrer. Essa carta foi apreendida e encaminhada para o Instituto de Criminalística para identificar se ele escreveu essa carta, se é letra dele, se é de Lázaro mesmo. Mas as informações dão conta que ele está embrenhado em meio à mata. E daqui a pouco, as buscas continuam. Ontem, a polícia recebeu duas informações, então, de paradeiro, de dois paradeiros, então, de Lázaro. De acordo com o secretário de Segurança Pública, o perímetro onde Lázaro está, está se diminuindo. Ou seja, está fechando o cerco policial contra esse criminoso, que é de alta periculosidade. E a gente continua acompanhando tudo, porque a mata é fechada. Mas a polícia militar vai entrar, a Força Nacional vai chegar e os helicópteros vão decolar em busca desse criminoso, que está aterrorizando os moradores dos distritos de Girassol e Edilândia. E lembrando que Lázaro conhece muito bem esta região. Lázaro praticamente foi criado ali, onde há muitas áreas de mata fechada, algumas regiões ali até de muitos buracos que Lázaro pode estar se escondendo. Enche para mim a imagem do lado esquerdo, por favor. Policiais o tempo todo fazendo, fazendo o cerco nas rodovias, hein? Todo mundo que passa pela rodovia é parado. Inclusive, Leonardo, você, para chegar no local também, né? As nossas equipes são paradas, os carros de reportagem de toda a imprensa são vistoriados. É o trabalho da polícia. Ninguém escapa desse cerco policial, hein, Leonardo? Ninguém escapa não, viu? Para se ter uma ideia, nós passamos por várias barreiras policiais. Inclusive, nós temos, mesmo com o carro plotado da Record TV, nós temos que abrir o porta-malas, abrir a case da câmera e mostrar o nosso equipamento. Todos os veículos são vistoriados, porque ele, por exemplo, como o Lázaro é muito perigoso, ele pode, por exemplo, chegar na rodovia, fazer algum refém e obrigar essa pessoa a dirigir. Ele pode fugir daqui. E é o que menos, menos pode acontecer. Isso não pode acontecer jamais. Por isso, tem várias barreiras na BR-070, que liga Goiás ao Distrito Federal. Nenhum carro, caminhão todo, tudo é parado, porque Lázaro tem que ser capturado.